Chorando se foi Chorando se foi Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Quem um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei Ao lembrar que este amor Por um dia o instante foi bem Aguaii Ai, ai, ai Aguaii A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Quem um dia só me fez chorar Quem um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor O momento que fica no ar Me um dia só me fez chorar Me um boi-io que vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Aueia, 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 aueia. Atenção de Lampada!